Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Então tá bom? Estão animados hoje? Vão aprender uma coisa nova hoje, hein? Muito legal. Presta atenção aí, fica ligado, você vai entender tudinho. Vamos lá? Então, vamos imaginar essa situação aqui, ó. Mary is going to the supermarket. A Mary tá indo pro supermercado. What is in her list? O que tem na lista dela? Vamos olhar. Olha lá. A carrot, a tomato, an apple, an orange, an egg, some butter, some milk, some bread, some cheese, some bananas, some mushrooms. Por que que em alguns a gente botou a, an, em outros a gente botou some, em alguns a gente botou plural, outros não? Vamos olhar. Ok, gente. Então olha lá. Quando eu falo a ou an, quer dizer um ou uma. Até aí, tudo bem. Então, quando eu falo a tomato ou a tomato, eu entendo que é um tomate, um só, e é por isso que tá no singular. Mas daí se eu falo some, some quer dizer alguns. Mas vocês viram que na outra tela tinha algumas expressões que estavam com some e estavam no singular. E outras que estavam com some e estavam no plural. Como é que isso funciona? Eu acho que a gente pode descobrir. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. Tomato. Tomato ou tomato. Vai ser some tomato ou some tomatoes? Rural. Rural, né? Some tomatoes. Legal. E egg? Vai ser some egg ou some eggs? Some eggs. Legal. Some carrot or some carrots? Carrots. Tá. Some milk or some milks? Some milk. Não vai pro plural, tá? Some bread or some breads? Bread. Não foi pro plural, tá? Butter. Também não foi. E cheese? Some cheese or some cheeses? Some cheese, né? Isso. Some mushroom or some mushrooms? No plural, né? Tá. Some apple or some apples? Foi pro plural. Pear. Some pear or some pears? Some pears. Vocês estão entendendo o padrão? Banana. Some banana or some bananas? Some bananas. E rice? Some rice or some rices? Some rice. Meat também não vira some meat. E coffee? Some coffee or some coffees? Some coffee. Ah, gente. Então, qual a diferença entre essas coisas que estão aqui no singular, que estão na esquerda, com essas que estão no plural ali na direita? O que vocês acham? Olha lá, gente. Olha lá, gente. Dá pra contar? Eu não vou... Não falo que eu... Ah, eu comi 10 grãos de arroz. Não falo isso, né? Eu tomei três pitadinhas de pó de café. Não dá. A gente consegue comer uma fatia de queijo, mas em geral, a gente fala, ah, comi um pouco de queijo, né? Comi um bife ou comi um pouco de carne, comi algum leite. Mas a gente não conta, né? Um leite, dois leites, três leites. E aqui a gente conta, um ovo, dois ovos, uma maçã, duas maçãs, três maçãs, um cogumelo, dois cogumelos. Então, a diferença entre eles, gente, é que do lado esquerdo aqui, que vai o some mais singular, são as coisas que eu não conto. Então, as coisas que são incontáveis, mesmo que eu fale some, eu não posso falar um a ou an, porque eu não consigo contar. Então, eu não posso falar um ou uma. Eu posso falar some. Por quê? Porque tem alguma quantidade. E aqui eu posso falar a ou an, tipo an apple, a banana. Mas eu posso falar some apples e some bananas. Mas quando eu falo some, vai para o plural, porque aqui eu conto. Hum, que legal, hein? Muito legal. Então, gente, olha lá. Presta atenção. There is some milk on the table. Estou falando que tem algum leite em cima da mesa. Eu não sei muito bem quanto que é, mas tem algum leite. E presta atenção que aqui eu usei o verbo e o substantivo. Os dois estão no singular, gente. Então, verbo e substantivo, tudo no singular. Se for alguma coisa incontável, sempre vai ser singular. Agora, olha lá do lado do contável. Eu posso falar. There is an apple on the table. There are two apples on the table. There are some apples on the table. Mas, olha, quando eu uso o some, eu estou usando tanto o verbo, olha lá. There are, quanto o substantivo, o apples, os dois estão no plural. Tá bom? Então, incontável nunca vai para o plural, é sempre singular. Incontável vai para o plural, quando tem mais de um. Tá? Então, tá bom. Legal. Então, os contáveis sempre vão estar no singular. But if... Mas se... E agora? Tipo assim, ó. There is some water on the street. Tô vendo, né? Ficou com alguma água lá pela rua. E aqui, gente... Eu falei que eu posso falar no plural, mas água é incontável. Ah, there are some bottles of water in the picture. Ah. Então, eu posso usar no plural para water, se eu falar que são bottles of water. Ah. E olha aqui, ó. O bottles também está no plural. Legal, hein? Vamos ver o próximo exemplo. Olha lá. There is some bread on the table. E aqui, se eu contar em fatias, também dá para usar no plural, não dá? Ó. There are four slices of bread in the picture. Percebe? Que se eu contar o pão, tem pão. Tem algum pão. Quanto? Ah, tem lá um tanto de pão. Agora, se eu for contar em fatias, dá para eu contar. Em bisnagas, em filões, né? Dá para contar. Tá. Olha lá, gente. Chocolate é a mesma coisa, ó. Eu posso falar... There is some chocolate in the pan. Tipo, eu tô dissolvendo o chocolate. Eu vou fazer ovo de Páscoa. There is some chocolate in the pan. Agora, se eu contar em barras de chocolate, aí dá, né? Ó. There are some chocolate bars. Ó. O bars foi para o plural. O verbo foi para o plural também. Legal, não é? Então, fica ligado nisso. Como que isso é possível? Porque a gente pode contar os containers. A gente pode contar as unidades de canecas, mugs, né? Cups, glasses, jugs, que é jarras. Jars, que são potes. Tin ou tin can, que são latas. Ou latas de alumínio. Bottles, packets, cartons, litters, bags, dozens. E por aí vai. Eu posso contar essas unidades e daí eu uso o plural. Tá combinado? Então, vamos completar lá na apostila. Página 4, hein, gente? Olha lá. Na primeira linha lá. A bottle. Two bottles. E nesse aqui? Tem? Three bottles. Exatamente. E nesse daqui? Conta aí, gente. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten bottles. Legal. A cup of milk. Consigo contar porque eu tô contando cups. Eu tô contando xícaras, né? Não tô contando milk. Two cups of coffee. E esse aqui é hot chocolate, né? Quantas tem? Three. Three cups of hot chocolate. Esse aqui é chá. Como é que é chá, gente? É tea, né? Four cups of tea. Mas aqui embaixo eu não tô contando. Eu não tenho o container, né? Eu não tenho a unidade pra poder contar. Então, é some water. Some sugar. Chocolate também não dá, né? Some chocolate. Some bread. Legal. Mas eu posso contar, por exemplo, um doce à base de chocolate. A chocolate candy. Mas aqui o mel não dá pra contar. Esse mel aqui, quanto tem de mel? Ah, sei lá. Vou saber. Some honey. Mas na foto seguinte, dá pra contar. Por quê? Porque tem um pote cheio. Como é que é? Pote mesmo? Ó, tá aqui. A jar of honey. Legal. A jar of honey. E aqui tem um litro de leite. Eu posso falar a litter of milk ou a carton of milk, que é a caixinha. Quando vem o leite em caixinha, eu chamo de carton. Tá bom? Bacana. Então, gente, quando eu falo some, quer dizer que tem alguma quantidade e eu não tô definido, eu não tô definindo quanto é, né? É mais do que um, se for alguma coisa contável, ou é um tanto, né? Se for alguma coisa que não é contável. But if... Mas e... Vamos olhar aqui esse exemplo. There are some apples. Mas e se não houver nenhuma maçã? Eu falo some? O que que eu falo? Ops. Espera, pode ter funcionado. Ah, eu tenho que clicar aqui. Ok. Se não houver nenhuma maçã, o que que eu falo? Eu falo... There aren't any apples. Ah, então quer dizer que o some funciona pra falar que tem alguma na afirmativa. E o any vai funcionar na frase negativa pra falar que não tem nenhuma. There aren't any. Ah, tá bom. Mas isso funciona também com incontável? Vamos ver, ó. There is some milk. Legal. Mas e se foi alguém lá, gulosão, e tomou o milk todo, ó? E se não houver nenhum milk? Aí eu falo... There isn't any milk. De novo, eu usei o any pra falar que não tem nenhum. Então, gente, presta muita atenção. Eu vou usar some para frases afirmativas. Tipo... There is some cheese. There are some apples. Pode ser coisas contáveis ou incontáveis, tá bom? Só que se for coisas contáveis, eu tenho que botar o verbo no plural, não é isso? E para frases negativas, pra falar que não tem nenhum, eu vou usar any. Tanto para contáveis, quanto para incontáveis. Olha o exemplo. There isn't any cheese in the fridge. Ou... Se eu quiser falar das apples, there aren't any apples on the table. Legal? E agora, complementando aqui, completando o quadrinho, quando eu quero perguntar se há algum... Ai, mas Rachel, você falou que algum é some. É, gente. Algum é some, mas só na frase afirmativa. Porque, na pergunta, any é que quer dizer algum ou alguma. Então, se eu quiser saber se tem algum queijo na geladeira, eu vou perguntar... Is there any cheese in the fridge? Ou are there any apples on the table? Entendeu, gente? Então, vamos lá na apostila. Página 5, tá bom? Tem aquela figura da refrigerator, do fridge, né? Ó, então, lembra aqui, ó. There is some. Então, frase afirmativa é com some. There isn't any. Quer dizer que na negativa é com any. Is there any? Quer dizer que na pergunta é com any, tá bom? Eu quero que você olhe os exemplos. There is a jug in the fridge. Ah, legal. Jug é contável e eu falei que tem uma. There is a jug. Bacana. There is some salad in the fridge. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, cadê o negócio? Ah, bom. Vamos lá. Ixi, sumiu. Não tô conseguindo usar. Mas aqui, ó. There is some salad. Tá vendo? Aqui? Legal. There isn't any cheese in the fridge. Quer dizer que não tem nenhum queijo aqui. Agora, eu posso fazer uma pergunta. Is there any yogurt in the fridge? Yes, there is. Cadê o yogurt? Sei lá. Eles viram aqui. Eu não tô vendo, não. Ok. There aren't ten bottles in the fridge. There are twelve. Ah, deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ah, tem doze mesmo. Porque tinha duas aqui em cima, né? There are twelve. Não, se bem que tem mais, gente. Olha aqui em cima, ó. One, two. Ah, tem duas a mais. Tem fourteen. E eu quero que vocês façam mais quatro frases aqui. Quatro ou cinco frases a respeito das coisas que há ou que não há. Pode fazer pergunta a respeito dessa fridge aqui. Ah, achei aqui, ó. Olha o yogurt aqui. Isso. Então, ó, eu tô achando que essas coisas aqui, ó, são... O que elas são? São maçãs? É. E aqui tem tomate. Mas quantos tem? Ah, não sei, né? Então, vamos ver. There are... Ixi, não tô conseguindo fazer funcionar aqui. Caneta. Ok. Vamos lá. Ok. Ah, não tá funcionando. Bom, gente, então escreve aí, ó. There are some tomatoes in the fridge. Oh. There aren't any strawberries in the fridge. Uh-huh. Ok. There is some orange juice. Oh. There are two bottles of orange juice. And there is a carton of milk. Tá vendo que dá pra gente fazer um milhão de frases aí? Tem um monte de... Ah... Oportunidades aí, né? De imagens que você pode usar para fazer as suas frases. Beleza, gente? Então, vamos lá. Thank you. Have a wonderful weekend. And I see you around. caixa eu... E aí E aí E aí E aí O que é isso?